O que o Rayan Santos pode nos ensinar sobre Copywriting? É o que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Ele que é um cara muito polêmico, mas que também tem muito a nos ensinar do ponto de vista do marketing e de vendas online, tá bom? Então bora lá depois da vinheta. Aqui é o Victor Palangi, simbora então, Copywriting e Rayan Santos. Primeiro ponto de tudo é que o Rayan, um dos fatores mais interessantes relacionado ao sucesso dele, é que ele é um personagem emblemático. Ele é uma pessoa que consegue ser muito fiel e muito firme àquilo que ele é todos os dias. Ele não é uma pessoa que fala besteira só às vezes, ele fala besteira todos os dias. Ele não é o cara que fala coisas polêmicas só às vezes, ele fala coisas polêmicas todos os dias. Então além dele ser um personagem emblemático, o que eu chamo de personagem emblemático? Aquele que você lembra, que você se recorda, que ele te marca de alguma forma, ele consegue fazer isso sucessivamente. Ele conseguiu tornar isso um hábito e parte realmente de tudo que ele faz, tudo que ele participa. Se ele for palestrar, ele vai ser o mesmo Rayan do YouTube. Se você encontrar com ele na rua, ele vai ser o mesmo Rayan que você vê no Instagram. Então ele é sempre a mesma pessoa, ele consegue ter essa clareza muito bem definida. E essa é uma dificuldade que muita gente tem, que muitas pessoas encontram de dificuldade para conseguir criar. Porque se você for reparar, um outro personagem emblemático também, que querendo ou não é uma pessoa que tem um grande poder, é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é o cara que está sempre muito igual. Ele sempre fala as mesmas coisas, ele acaba que tem as ideias dele, ele dificilmente muda. Não que isso seja algo positivo, ok? Eu não estou defendendo o Bolsonaro e nem elogiando. Eu só estou falando que ele é um personagem também emblemático. Ele é um cara que é muito fácil de você definir, é um cara que você sabe exatamente o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Ele é, de certa forma, previsível nas ideias dele. Você não vai ver o Bolsonaro acordando um dia, usando o vermelho e falando bem do PT. Você não vai ver o Bolsonaro acordar um dia e falar assim, ah, armas não são tão importantes assim, agora eu sou contra armas. Não, ele está sempre muito fiel àquilo que ele escolheu, àquilo que ele decidiu. Seja isso bom, seja isso ruim, eu não vou entrar nesse juízo de mérito, mas o Ryan Santos, ele também tem muito dessa característica, né? É sempre muito questão de dinheiro, de esbanjar, de ter um certo grau de arrogância, mulheres, falar besteira, fazer às vezes piadas que podem ser encaixadas como machistas. Então, ele consegue trabalhar muito bem esse personagem, o que auxilia em toda a estratégia de persuasão dele, porque as pessoas, elas só confiam em quem ela se torna familiar a elas. E como que você pode se tornar familiar a uma pessoa que está sempre mudando, que está sempre com ideias diferentes, ou que não mantém um padrão, que não mantém um estilo, entende? Então, se você quer se tornar uma pessoa também emblemática, você precisa também ser muito claro e muito fiel àquilo que você defende, àquilo que você acredita, àquilo que você é, e assim, e deixar. Vai ter hater, vai ter hater. O Bolsonaro tem hater pra caramba, mas querendo ou não, se tornou o presidente do Brasil. Ryan Santos tem hater pra caramba, mas querendo ou não, hoje é a pessoa mais famosa do marketing digital, assim. Claro, o Erico Rocha acaba que é mais... O Erico Rocha contribui mais pro marketing digital como um todo. Mas o Ryan Santos, ele se tornou popular num ponto de vista público, porque aparece até em jogo de futebol, né? Ele patrocina lá o Flamengo, aparece no estádio e tal. Então, assim, ele se tornou muito popular. E isso é por conta também do trabalho que ele vem fazendo em relação à imagem dele, tá bom? Outro ponto também que ele fez, assim, de maneira muito boa, em relação à persuasão, é ele ter subido no ombro de gigantes. Então, o Ryan, ele sempre foi muito bom com o networking. O networking dele sempre foi muito impecável. Ele sempre conseguiu acesso a pessoas famosas, acesso a pessoas com poder de decisão, acesso a pessoas que... entende? Então, ele... Se você for reparar, ele conseguiu jogar futebol dentro do estádio do Orlando City, né? Então, ele precisou da liberação do Flávio Augusto. E já entrevistou o Flávio Augusto. Ele, recentemente, ele gravou um vídeo com o Kiko, do Chaves. E ele falou pro Kiko mandar, acho que, um abraço pro Adriano Imperador. E o Adriano Imperador repostou agradecendo o Ryan. Então, olha quanta coisa ele consegue se envolver nesse meio que, querendo ou não, gera autoridade pra ele, gera fama, gera popularidade. E como ele fala também muita besteira, como ele faz muita besteira, acaba que as coisas viralizam, mesmo que seja positiva ou negativamente. Mesmo que seja mulher criticando, homem criticando, isso viraliza. E publicidade, boa ou má, não deixa de ser publicidade, tá? Então, ele conseguiu subir bastante o número de gigantes nesse ponto de vista de estar sempre com as pessoas certas, sempre com as pessoas famosas, sempre conseguindo utilizar da fama que elas têm pra ele se tornar famoso também, tá? Então, isso é um ponto aí incrível. Outra questão é que também ele vive o sonho do público. Ele conseguiu se tornar uma pessoa que nos Estados Unidos se chama de self-made man, né? Que é o quê? Aquela pessoa que conseguiu se fazer sozinha. Que ele vem de família pobre, ele é negro, ele estudou nos Estados Unidos, acho que ele se tornou, até falaram uma das primeiras pessoas lá a se tornar, a se formar no MIT, acho que vindo, sendo um negro brasileiro, alguma coisa assim. Não lembro bem, mas ele falava alguma coisa relacionada ao MIT, ele tem um carrão, ele viaja o mundo, ele já conheceu acho que mais de 200 países. Então, ele vive o sonho do público. Ele é uma mistura de o ser odiado, mas ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que conseguiu realizar muito do que as pessoas querem. Então, isso acaba que faz com que muita gente se espelha nele nesse sentido. Não, talvez, no que ele fala ou no que ele faz, mas no que ele conquistou e no que ele fez. E, querendo ou não, isso ajuda ele a vender os produtos dele, porque ele se torna o principal garoto propaganda. Por exemplo, ele vai lançar um curso de como ser nômade digital. E ele é nômade digital, ele viajou por 200 países, hoje ele mora acho que na Califórnia. Então, a pessoa fala, pô, se ele conseguiu e ele está ensinando, eu acho que eu vou conseguir também, porque ele vai me passar os bizus, vai me passar os segredos, vai me passar o caminho para conseguir alcançar esse objetivo. Então, ele consegue personificar o sonho das pessoas. As pessoas olham e falam, caraca, se esse moleque que é pobre, que foi pobre, negro, que se esforçou pra caramba, que suou a camisa, que ralou, que, enfim, foi muito criticado, muita gente odeia, conseguiu chegar lá, eu também posso conseguir se eu souber o que fazer. Então, fica mais fácil dele vender o curso dele. Então, se você for reparar, ele não é esse personagem emblemático, esse cara do networking só porque ele gosta. Ele é também porque isso ajuda a vender. Eu lembro uma vez que ele falou que pra gravar os vídeos de um lançamento, ele parava num país, gravava um vídeo, pegava um avião, ia pra outro país, gravava um vídeo, ia pegar um avião, ia pra outro país, gravava outro vídeo. Então, no fim das contas, muitos dos países que ele conheceu, ele nem curtiu de verdade. Ele tava lá só pra gravar vídeo, só pra fazer parte da trama do personagem. Então, ele é um cara que entende muito bem a importância do storytelling, a importância de você construir uma personagem que se conecte às pessoas e que cause não só comoção, mas também traga inspiração. Tá bom? Então, ponto importante aí. E outra questão, por fim, é que ele utiliza o modelo Aida com excelência. Excelência, né? Ele chama muito a atenção das pessoas. Assim, ele não tem nem como discutir, né? Ele é imbatível nisso. Ele chama a atenção das pessoas com os stories dele. Ele critica muita gente, então ele fala abertamente, ah, esse cara é um idiota. Ah, não dá pra confiar em gordo, ele falou nos stories dele, né? Não dá pra confiar em gordo. Então, olha, ele fala um monte de coisas assim que é uns absurdos, mas que chama a atenção. Tá? Então, claro, não tô falando que isso é bom. A gente pode chamar a atenção de formas muito menos agressivas, né? Muito menos escrotas. Mas, chama a atenção. E aí, a partir daí que chamou a atenção, ele vai gerando interesse nas pessoas, de acordo com aquele assunto, o desejo das pessoas em terem a vida que ele tem, em ter aquilo que ele conquistou, em alcançarem aquilo que ele alcançou. E aí, ele chama pra ação, que é pra se inscrever num curso dele, pra se inscrever num evento online que ele vai dar. E por isso que os lançamentos dele são vários milhões aí na conta. Justamente porque ele conseguiu fazer essa personagem, fazer essa pessoa que ele é ser tão memorável, tão emblemático e tão persuasiva a ponto de se transferir pra um produto. E isso é uma estratégia de negócios. É uma estratégia de negócios apelativa, uma estratégia de negócios sensível, né? Complicada. Mas é uma estratégia que tem funcionado pra ele. Tá bom? Pra mim, não funcionaria. Ele não conseguiria ser o jeito que ele ia. Ele não conseguiria criar um personagem tão, né? Tão assim... Com tanta polêmica quanto ele tem. Mas, pra ele, funcionou. Então, o que eu quero que você tira dessa aula, eu quero que você tira daqui, é você analisar como que você pode se tornar um personagem emblemático. O que você pode fazer pra você ser lembrado, pra você ser visto, pras pessoas, elas... lembrarem de você em relação a alguma coisa, né? Também, como que você pode trabalhar o networking? Como que você pode subir no ombro de gigantes das pessoas do seu mercado? Como que você pode entrevistar a gente do seu mercado pra você ficar famoso junto com a outra pessoa? Como que você pode fazer o seu público ver em você o sonho que eles querem atingir? Eles têm que... A pessoa vai te contratar porque você chegou no lugar que ela quer chegar. Então, como que você pode trabalhar isso também pra você expor um pouco mais a sua vida? Expor o seu sucesso? E por fim, como que você pode trabalhar essa fórmula AIDA, essa atenção, esse interesse, esse desejo, essa ação com as pessoas pra você conseguir ter mais resultado. Tá bom? Então, a gente destrincheu, a gente fez um raio-x do Ryan aí, mas é que pra você pegar esses conceitos e conseguir aplicar na sua vida. Fechou? Pra você continuar assistindo meus vídeos, minhas aulas, se inscreva no canal, você também pode estar lendo o QR Code que tá aqui em cima, que você vai ganhar um presentão muito legal. Te asseguro que vai ser um presentão incrível, que vai te ajudar muito em relação a vendas online e persuasão. E também aqui embaixo tem os links muito importantes que é pra você estar acessando uma super aula inédita que só tá disponível no link abaixo pra você estar assistindo e que vai valer muito a pena, ok? Então, vamos continuar aprendendo, vamos continuar crescendo juntos aí que tem muito mais vídeo, muito mais coisa vindo por aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.